Eu não sei o que eu esperava que um ser imortal fosse, mas o Jacob parece tão humano. As coisas que ele deve ter visto durante os anos, toda a experiência e conhecimento, é difícil de racionalizar. Ainda assim, ele mentiu para o seu povo por gerações, tudo para manter os segredos. Que maravilhas serão destrancadas com a fonte divina? Será que a humanidade finalmente entenderá a verdadeira natureza da alma? Ou alcançará uma nova descoberta científica extraordinária? De um jeito ou de outro, é importante demais para ser controlada pela trindade. De um jeito ou de outro, é importante para ser controlada pela trindade. Os imortais estão patrulhando as ruas. Preciso ficar escondida. Ou alcançará Patty. Ui. Amém. 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 Incrível. O estilo parece antigo, mas mostra... um trem. A chegada dos soviéticos. Próximo bairro. Próximo bairro. Seis ao chegar. Corro agáro e o pachó. Amém. Nosvenidos. Mi álto. Pá-texas, atle al norte. A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Tem algo atrás daquela barreira. Ah! 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 Ah gracias ayer! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estes caracteres parecem mongóis, mas eu não entendo o que dizem. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.